Bom dia, pessoal! Bom dia, Larinha! Tô no cafezinho da manhã. Uvinha, pãozinho com ovo. Uvinha, uvinha, alitinha. E hoje nós vamos gravar 24 mitos em... 12 horas. 12 horas. A produção já anotou tudo aqui pra gente. E o primeiro, tem que pegar aqui na geladeira. Isto! Tchan, 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 tchan! Contacular! O primeiro mito, Larinha, é que o pessoal, vocês aí que estão assistindo, não conseguem assistir esse vídeo até o final. Será que vocês não conseguem? E agora sim. O segundo é... Tchan, 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 tchan! E o mito é, bater três vezes na boca da garrafa. Ela transborda? Será? Vai lá, Lara. Bate três vezes. Aqui? Isso! Isso! Hum, mito! Não transborda. Próximo! Precisamos de... Mentos! Segura isso pra mim. Precisamos da garrafa de coca. E a gente vai lá fora, porque... Se der certo, se isso for uma verdade, vai explodir a coca. E eu não quero que suje a minha cozinha, né? Por favor. Vamos botar aqui dentro da piscina? Não, dentro da piscina não. Vou colocar aqui em cima. Mito ou verdade? Se colocarmos balamentos dentro da coca, ela explode? Ai, que perigo. Você acha melhor a mamãe colocar? Não. E se explodir? Não só a cara. Eu vou empurrar você pra frente. Vai me empurrar pra frente. Tá, era. Seguinte, você joga e sai correndo, ok? Um, dois, três. Uau! Uau! Quero colocar. Ou seja, é uma verdade. O que foi? Parece xixi, o papai não falou. Parece xixi, a Lara falou. Larinha quer fazer mais uma vez. Ela gostou da experiência. Não fez nada. Bota mais um. E mais outro. É, não tá fazendo nada, não. Acho que não é a quantidade, não. Não deu certo. Próximo mito ou verdade. É impossível falar Pê com a boca aberta. Fala. Abre a boca e fala Pê. Vou tentar. Pê. Pê. Pê, 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 pê. Isso é uma verdade Impossível beijar o próprio cotovelo Ai, tô com dor no braço Faz? Tenta Beijar É uma verdade Impossível Peraí Conseguimos Não pode Marinha vai escovar os dentes E aí depois a gente... Ui! Continua Caiu É impossível tirar a toalha de mesa sem derrubar o que tá em cima A gente deixa o iPhone aqui? Melhor não, né? Eu sei, eu tô brincando Não tem problema se cair Vai, tenta Em você não vai cair Pode ser que caia em você Eu vou tentar então Tem que puxar rápido Vai Bem rápido Levanta Levanta e puxa rápido Não vai? Vai lá Tem que ser mais rápido Deu! Não deu Minha vez de tentar, hein? Tcharam! Palmas pra mim, vai Eu sei que vocês querem bater palmas Lara quer tentar mais uma vez? Tem que ser rápido, tá? Vai Muito bem Um ficou Parabéns, Lara Ou seja Verdade A gente consegue O próximo é o seguinte É impossível girar 20 vezes Vai lá, começa a girar Um Um Dois E parar Fazendo quatro Cinco Seis Sete Já tô tonta Oito Nove Dez Onze Dois Deze Quatorze Quinze A gente tá contando errado Eu já tô tonta Eu já tô tonta Dez Dez Quase o quatro Gente, é impossível A gente fica tonto Muito tonto Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Três Quatorze Quinze Dez 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 Conseguiu? Estamos aqui almoçando Né, fofo? E já já a gente continua Mas a gente tem que andar rápido Porque já são meio dia e quarenta e nove Senão a gente não vai conseguir fazer Nossa, que desespero O Lian ficou até desesperado Vinte e quatro mitos em doze horas Mito ou verdade? Bala Fini É Fini que fala, gente? Com saliva Capricha na saliva, Laurinha Lian acabou de mamar Um tetezão Tá comendo comida de novo Gruda Vamos lá Mito Verdade Balinha com saliva É verdade, Lian Mamãe Eu tenho uma filha na taba Grudada mesmo? Uau Deixa eu ver Vamos ver se a minha também gruda Que incrível Top demais A próxima é a seguinte É impossível levantar o dedo anelar Esse aqui Com o dedo médio dobrado Vai Dobra Dobra eles dois Tenta levantar só o anelar Ué, consegui Vai, Lara Será que é isso mesmo? Isso Agora levanta só esse Tem que levantar esse Ué, conseguiu também Fácil Mas esse daqui fica Tem que ir pra lá Querendo vir Querendo vir, né? É Vou abrir aqui pra vocês enxergarem melhor Porque agora a gente vai usar uma moeda Então, uma moeda Seguinte Oi, amor O que você precisa? Ela tá quente Ela tá quente Não entendeu? Não entendeu? Vai lá Essa aqui é uma moeda Deixa eu mostrar pro pessoal De vinte e cinco centavos de euro Tá aí, ó Vinte centavos Não é vinte e cinco não É vinte No Brasil que é vinte e cinco, né? Não sei Vai, Larinha Joga Tem que cair uma vez no vinte E outra vez aqui, ó Na cara do homem Vai Bom, caiu na cara Espera Vai lá, Larinha Agora joga de novo E ela teria que cair No vinte Não Caiu na cara de novo Vai lá Pega mais uma vez A gente vai tentar quatro vezes Vamos ver Honorinha da conspiração Caiu de novo na cara E a última vez No vinte Dizem que Muito doce deixa as pessoas agitadas Comprovado A Lara comeu muita balafine Tô brincando Ela não comeu muito, não Aqui em casa a Larinha come doce Mas é bem controladinha, assim, sabe? E a gente mesmo fala pra ela Você acha que você comeu demais hoje, né? Não é bom parar? E aí ela vai, entendeu? Entendendo que faz mal pra saúde dela Existem vários estudos que comprovam que doce demais faz muito mal Não é que deixe só a pessoa agitada, entendeu? Faz mal pra saúde da pessoa também Então aqui em casa Então aqui em casa não comemos muito E é verdade Não é um mito Não é um mito Né, Lian? Aí ele forçar minhas coisas de novo Uhum Nós vamos testar uma coisa agora com o copo Dizem que dá pra escutar Se a gente colocar esse copo assim, ó Na parede Pra ouvir Vamos ver se é verdade? Uhum Fala aí, Larinha Hã? É, eu não tô entendendo Eu sei que você tá falando alguma coisa Mas eu não tô entendendo Deixa eu tampar aqui pra ver Vai Ó Furada isso, gente Mito Esse é com o iPhone E está dizendo que se a gente colocar a lanterna do celular Isso aqui, ó Dentro da boca dá pra ver o sangue no rosto Vamos ver? Balafine Abre a boca Como que coloca, gente? Pera Não, a boca da Lara é muito pequenininha Eu vou tentar em mim Pera Vai, vou tentar eu Colocar esse Da lanterna aqui na boca Hum 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 Dá pra ver todas as minhas obturações Agora eu não entendi Se o sangue é a gente ver lá dentro da boca Vê lá, Lara Hum Eu não tô entendendo Hum Não tem nem o sangue dentro Ou se vê fora Um pouco Uau Hum Hum Uhum 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 Eu não consigo ver isso de um lado Gente Que que é isso, produção? Eu acho que isso é misto, tá bom? Vamos pro próximo O próximo é o seguinte Dizem que se a gente colocar creme dental no espelho Ele não emba... Como que é? Segura aqui o creme dental Que eu vou pesquisar de novo Pera Ele tá falando que se a gente colocar o creme dental no espelho Ele não embaça com o vapor de chuveiro Mas ué, vai embaçar com o creme dental, né gente? Não entendi não Quer comer o que? Não preciso? Não, não Vamos com esse aqui mesmo Não, mas eu já tenho um monte Não, não tem problema Não, mas tem um Que é do Do 5 a 0 E eu não... E eu vou sujar meu espelho Vocês tem que dar muito like nesse vídeo, viu? Vamos lá, Ia Ô gente Acho que estão me zoando, né? Produção Que que é isso? Não vai embaçar mesmo Vai embaçar com o creme dental Ou eu não tô entendendo O negócio O desafio, gente Olha pra isso Ignora, gente Não entendi esse Agora eu quero ver esse negócio sair daqui Ah, será que é isso? Será que depois a gente passa? Não Ele tá embaçado Vai ficar embaçado Não, não vai ficar Mole Não, mas aí eu molho Sai todo o creme dental E aí se eu ligar o chuveiro e fizer o vapor Vai ficar com o vapor do mesmo jeito Esse daqui eu... O dos cremes dental eu não gostei não Tá bom, gente Deixa pra lá Agora é o seguinte, Lara Você fica aí Quando eu sair Você apaga a luz E grita assim Cara, Deus Você grita assim Loira do banheiro Loira do banheiro Loira do banheiro Três vezes, tá bom? Combinado? Oi? Você tem medo do escuro? Vai lá, grita Loira do banheiro Loira do banheiro Loira do banheiro E aí, apareceu alguém? Seguinte Fala aí pro pessoal Quem que poderia aparecer aqui? Ninguém Só você Porque só tem eu aqui em casa, certo? Toca aqui E a loira do banheiro Ela poderia aparecer? Não, porque ela não existe Não existe, gente Não existe loira do banheiro Tudo isso que vocês veem aí na internet É mentira É contador de história, entendeu? Não existe Se alguém existe Vem aqui E me traz ela pra eu ver Mas tem que trazer ela ao vivo Pra eu ver, tá bom? Porque eu já gritei várias vezes E nunca apareceu Tá? É mentira isso Tá vendo isso? Uma taça de cristal Sereia Nós temos uma visita aqui em casa Olha lá Borboletinha Na cozinha É uma bruxinha Tá vendo? Dizem que se você gritar Esse copo vai quebrar Peraí que eu vou fechar a porta Pro Leandro acordar Pera Existe um grande risco Da gente acordar o Leandro Com esse grito da Lara Eu vou ficar de olho aqui Porque eu queria Vai, Larinha Até os vizinhos vão ouvir Pode gritar Eu acho que não funciona, né? Não funciona Não quebra Tá bom, tá bom Chega de gritar que você vai acordar ele Agora vamos lá na cozinha Porque disseram que se a gente colocar Marshmallow No micro-ondas Ele cresce Será? Está aqui o marshmallow Pega aí, sereia Abre aí, sereia Na verdade é pra você colocar no micro-ondas, né? Não é pra você comer Vai, pega um Coloca lá, por favor Cara de pau Branco ou rosa? Rosa Vamos lá Sim, eu vou estragar o marshmallow? Não Quanto tempo, gente? Eu deixo no micro-ondas? Um minuto, vai Trinta segundos Vai que ele explode, né? E bota fogo no meu micro-ondas Ai, ai, ai Que medo Três Dois Um Zero Caraca Caraca Meu Deus do céu Ele ficou gigante Na verdade, gente Não é que ele fica gigante Ele derrete, né? Se a gente coloca no micro-ondas Daí parece que ele está gigante Não Ele está gigante, sim Não, é porque ele derreteu Ou é porque ele está gigante? Ah, não sei Coloca aí nos comentários Vocês Hum, que delícia Parece que quando a gente faz Chorrasquinha de marshmallow Olha Que legal Não, deixa eu grudar Deixa eu grudar daí Quem quer um sorvetinho? Parece sorvete mesmo Um outro mito Dizem que você Você mesmo que está aí Assistindo Não é capaz De se inscrever aqui nesse canal Você não é capaz mesmo? É um mito? Ou é uma verdade? Quero só ver Agora Eu posso apanhar do papai Com essa experiência Que eu vou fazer Mas dizem que se Eu escrever nessa tábua Aqui de carne E depois passar De novo Lá vem o creme dental Cadê o creme dental? Eu trouxe De trás, mamãe De trás É melhor, né? Vou escrever aqui atrás E aí falaram Se eu escrever Vou fazer um coração E depois passar o creme dental Eita Não dá nem pra escrever Espera Aí diz que apaga Vamos ver se é verdade Coração Não quer escrever não, gente Ou seja Já fiz, vai Tá vendo? Aqui, ó Vamos lá Creme dental Olha Essa história do creme dental Se não der certo Nunca mais faço experiência Com creme dental Ah, gente Tá brincando Que eu perdi minha tábua Tá brincando Não quer sair, não Ai, que história É fiada Conversa desse povo Mito, gente Mito Não sai E agora a gente vai ter Uma tábua com coração Que feio Lara Dizem que é impossível Quebrar um ovo Com a mão esquerda Com a mão que não escreve No nosso caso, né? Eu e a Lara Escrevemos com a mão direita E aí? Eu faço ou você faz? Botei meu tênis ali Pra secar, ó Você faz? Mão esquerda E isso Aí você vai apertar Segura aqui Você vai apertar Bem forte E dizem que você não vai conseguir Quebrar o ovo Vamos ver Quando você estiver apertando Você fala Eu tô apertando Tá apertando? Não Nada? Não Não consegue? Não Mais uma vez Com a mão esquerda Espera É essa daí mesmo Vai Aperta Não? Deixa eu ver então Eu faço com o dedão Não que eu queira fazer isso Não é mais Espera Deixa eu tirar meu anel Porque senão é o anel que vai quebrar Um pouco mais longe Espera Eu não quero que você faça Eu não quero que você faça Eu não quero que você faça Eu não consigo mesmo Que legal Seguinte, Lara Eu vou te colocar numa piscina Sereia, ó Junto com o tubarão E a gente vai desenhar o mito Ok? Não Vamos lá Vou encher essa piscina Vou colocar você E um tubarão junto Pra ver Se a gente cortar um pouquinho Seu dedo Se o tubarão vai te comer Você acha que ele te come ou não? Porque o mito é o seguinte Quando o tubarão vê sangue Ele vem e ataca Você acha que é verdade? Hum? Eu acho que quando ele vê Que não tem sangue Daí ele vai Quando ele não tem sangue? Então a gente vai pesquisar Peraí Vamos lá Verdade que tubarão ataca Quando vê sangue? Eu sabia que era mito Mas isso não significa Que um tubarão Sempre vai atacar Se sentir cheiro de sangue O mais provável É que ele não faça isso Vamos supor que você Esteja nadando E machuque o pé Para que o cheiro de sangue Chegue a um tubarão Ele precisa viajar Uma grande velocidade E isso depende Das correntezas marítimas Uh! Mito, gente Vocês sabiam que um golfinho É muito mais perigoso Que um tubarão? Não Pesquisem aí Pois é Não Eu espero que vocês tenham curtido E nos vemos no próximo vlog Aqui no canal Um beijo Tchau, tchau 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 Tchau